Bom galera, no episódio anterior vocês viram aí a montagem do câmbio aí do Web 8.4 Se vocês não viram, eu peço que vocês voltem no outro vídeo, assistam e depois voltem aqui Mas se quiser seguir daqui em diante, não tem problema, tá ok? Vocês viram toda a resenha aí também pra gente procurar a borracha Na hora de montar a borracha no câmbio, no chassi, faltou algumas borrachas E aí indo atrás, fui em várias lojas aqui na minha cidade E descobri que nenhuma delas existia as borrachas que eu precisava pra montar E fiquei preso aí por essas borrachas Então esse vídeo agora vai ser continuando após eu encontrar as borrachas A gente fez o pedido pela internet e aí vocês vão ver na sequência o que aconteceu Fala galera, bom dia, vou tomar um cafezinho aí Bora! Galera, vocês viram aí no vídeo passado Montando aí o câmbio do Fusca e a saga das borrachas Saga das borrachinhas aqui que me deu trabalho Passei em 15 lojas aqui na minha cidade Nas possíveis e impossíveis, nas mais prováveis e nas improváveis e não consegui Consegui achar essa da ponta aqui, essa que vai aqui no coxim E mais nada na verdade E achei esse pedaço aqui, esse cacareco aqui tudo quebrado Que eu tirei de um chassi no ferro velho Que achei raro já de ter Porque nem aquela redonda não acha Aquela que vai aqui na ponta aqui, que veda ali no chassi Não acha Essa aqui foi a obra do acaso mesmo E bom, na sequência Enquanto eu acabei pedindo na internet Hoje é sábado, possivelmente vai chegar hoje Lancei um vídeo pra vocês De sexta pra sábado da semana passada Esse aqui vai cair pra semana que vem Vocês estão vendo na semana seguinte, né? No vídeo anterior E acabei de pôr aqui os parafusinhos que faltavam, né? Os parafusinhos zincadinhos de amarelo também Aqui da ponta também, ó Da tampa aqui da seletura de marcha Também coloquei Já tinha colocado as porcas aqui, né? As porcas dali Todas zincadas Os parafusos da ponta aqui Vou mostrar aqui, ó Também, ó E, bom Diz a lenda, né? Dos correios, né? Que chega hoje As borrachas Se chegar hoje Eu vou começar a montar hoje o câmbio Enquanto isso Eu tô com um cubo aqui Cinco furos, né? E tô pra fazer um projeto aí, né? Você já imagina o que é, né? Você não imagina Eu vou falar aí Projeto aí Do freadisco, cinco furos 505 agora, traseiro, galera Logo mais aí Vamos ter o freadisco traseiro aí Pro fusca, tá? Galera Sempre me cobrando, cobrando aí E eu falo Eu tô sem tempo, tô sem tempo Eu tô sem tempo Um cliente chegou E deu um checkmate em mim Falou Quanto que é? Eu falei Vai ser mais ou menos tanto Então, toma E aí agora Não tem desculpa, né? Agora tem que fazer E aí eu vou aproveitar Aqui o câmbio Do VEB84 Pra fazer isso Vou aproveitar também Pra fazer um trampo aqui Que eu não vou dar spoiler ainda Mas vai ser bem interessante Voltar o original Se você falar assim Ah não Eu quero pôr agora Um facão regulável E vou tirar esse drop Aí você Cai numa cilada aí Que você não consegue mais Colocar o amortecedor Porque você cortou aqui E não tem muito o que fazer E eu tô bolando aí Um artifício aí Que vai ajudar Quem já usa o drop Quem pretende usar Futuramente precisar Tirar esse drop Vai ser um artifício bem interessante Pra você não ter que Tirar o motor Tirar o câmbio Pra trocar essa ponta de eixo aqui Você vai gastar com mão de obra Por mais que você não tire o câmbio Você vai ter que gastar com mão de obra Gastar com esse eixo aqui Vamos chutar que você gasta aí Mais ou menos aí Uns 200 conto Num par de eixo desse Chutando mais ou menos Aí vamos dizer que você gasta aí Chutar mais ou menos aí Uns 150 Cada lado Então você vai gastar aí 500 700 pila Né Pra trocar essas pontas de eixo Tô chutando mais ou menos Tá galera Você pode gastar 700 Você pode gastar 500 Você pode gastar 400 Isso aí depende muito De região pra região De profissional pra profissional Às vezes o cara vai só chegar Com esse eixo aqui E vai colocar lá no lugar Às vezes o cara vai chegar Vai remover toda a tinta E vai meter um spray Né Não Às vezes o cara vai limpar E vai meter um spray Às vezes o outro profissional Tira né Limpa tudo E passa uma tinta preto fosco Às vezes No meu caso O que eu gosto de fazer Limpa tudo Remove toda a ferrugem Remove toda a tinta Toda a ferrugem Deixa isso aqui no ferro Como se fosse novo E aí vem com Um wash primer Um primer E uma tinta né Uma tinta preto cadillac Aí pra ficar top Então vai de profissional Pra profissional Então às vezes você gasta aí 400, 500, 700 Quanto Sendo que É Eu vou fazer um artifício Que vai sair muito mais Em conta do que você fazer isso Muito mais rápido Muito mais prático Tá Seu carro não vai precisar Ficar nem meio dia É Vai ficar Vamos dizer assim Seu carro vai entrar Na oficina Por essa peça que eu vou fazer E sair Em questão de uma hora Uma hora e meia aí Vai tá resolvido o seu problema Né É De você não ter Suporte do amortecedor mais Então É Vou aproveitar esse trampo Aqui pra isso também Mas vamos deixar de conversa Já já chega as borrachas E a gente vai dar Continuação na instalação Do câmbio No Chassi do VEB 8.4 Vambora Chegou Chegou as pecinhas Borrachinha galera Vou rasguir aqui já Pra facilitar Chegou um negocinho Aqui o papel Ó Uma peça Essa aqui Né Peça Uma borrachinha né Essa aqui Aparentemente O acabamento dela é bacaninha Legal Gostei Essa aqui é a outra Aquela que vai na ponta do câmbio Na foto Ela parece ser um pouquinho mais bonita Aqui Parece que é meio torta Né Vou pedir duas Ó É Às vezes é o molde dela Que é torto Aqui tá meio torto Também Mas é borracha né galera Ela se ajusta Na hora que colocar Não é perfeito Mas é o que tem Aí pra aproveitar o frete Eu pedi Já que Pra dar frete grátis né Pedi essa aqui Que eu tô precisando No mante Que é aquela que vai no cabo Que vai no cabo de Cabo de velocímetro É Cabo de velocímetro E essa aqui é uma que ela vai Vai passar o cabo O cabo da bateria Pro motor de arranque É original É estilo original né Tem que testar Pra ver Vamos ver lá Me veio na cabeça Então quando tira Ela sai junto e tal Não se fosse que eu vi no ferro velho Nenhum tinha Nenhum tinha isso aqui Senão eu teria comprado no ferro velho mesmo Isso aqui é difícil estragar Então O que que eu pensei aqui comigo É A galera perde porque Sai Ela sai junto com o câmbio A pessoa desmonta Tira daqui pra poder lavar Pra limpar o câmbio e tal E acaba perdendo Então uma é aqui A outra Cadê a outra? A outra tá aqui A outra vai aqui ó Passar aqui o cabo da embreagem Pera aí Ó Passar aqui o cabo da embreagem A outra vai encaixadinha ali ó Né Só tem Tem que ver aqui Que tem um jeitinho de encaixar Depois tem que ver Como que eu passo o cabo da Do acelerador Mas assim Ela fica desse jeitinho aqui ó Tá Nossa aí é feia né Se for parar pra pensar A bichinha fica feia no lugar Mas assim ó É o jeito da madeira É o jeito que é pra ser né Original né Digamos assim Ó Aí aqui vai sair o cabo do acelerador Eu acredito que esse outro furinho Seja pra cabo De Cabo de afogador Tá Que o Fusca tem A maioria da galera não sabe Que o Fusca tem Mas o Fusca tem O cabinho de afogador Engraçado que não sai certinho né Mas é É isso aí ó É igual a peça A peça velha que tem aqui ó Ela é o mesmo esquema Ela é compridinha mesmo E é isso aí mesmo galera Não tem né Ela seria assim É isso aí mesmo Aqui tem um furo Aqui outro furo Aqui outro furinho Menor Tem que ser isso aí Então É Temos as proteções Que tem que ser feito Vai ficar Tipo original né Do jeito que tem que ser original Tudo vedadinho Então bora lá É Agora é só Jogar esse câmbio no lugar As coifas estão aqui Uma eu já tinha Tinha uma guardada Fui lá e busquei outra hoje Então bora montar Esse câmbio Então Vamos montar lá aí Depois a gente vê o que a gente faz com o resto aí Porra Agora eu fiquei chateado Depois pra filmar aqui Tava filmando Eu Pegando o câmbio ali Acabou a memória do cartão Eu peguei na marra No MUK Na força Coloquei aqui Quase me matei aqui Não tem problema não Tá no lugar Importante que tá no lugar Mas eu achei que tava filmando Caramba Perdi Perdi a filmagem Porque acabou Espaço no cartão Bom galera É isso aí A borrachinha É Vedando bem aqui Importante É isso aí Igual Original Voltamos a 1984 Por que eu falei Quase me matei Olha aqui A baderna que eu fiz Me roscou o câmbio Esqueci de tirar Essa campana aqui A ponta de cá Desceu Me roscou aqui Desceu Nossa mano Deve ter voado Parafuso pra todo lado E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vai com filtro, tá? Faço uma condição especial quem vier à vista. E ainda dou as abraçadeiras aí pra quem vier no direct lá. Mas eu vou deixar o link também aqui. Além do Instagram. Quem vier no direct no Instagram. Uma condição especial quem vier pelo Mercado Livre. E agora o preço que tá lá mesmo. Tá, preciso tirar esse rolamento. Deixar aqui na descrição. Eu já fiz uma limpeza, mas mesmo assim vou vir lá fora. Do suporte de filtro. Dá mais uma limpada aqui. Dá mais uma limpada. Olha os coxinhos. Fica longe. A gente tinha falado. Acabou aí mostrando. Problemas. Já coloquei. Antes tinha um pouco. Perdi. Uma parte do vídeo. Emendinhas a mais. Essas emendinhas. Agora eu vou tirar fora. Vou colocar o retentor aqui. Às vezes ela rompe. E acaba caindo no combustível. E praticamente já tá pronto. Aqui é mais interessante. Se cair o combustível aqui. A instalação do carro. Ele cai. Vai pra baixo. Não tem aonde. Não tem elétrica aqui. Não tem nada que possa causar incêndio. E já no motor tem. Então são duas conexões a menos. Pra causar algum problema. Alguma dor de cabeça aí. Não tem elétrica aqui. Não tem elétrica aqui. Bom galera. Tá feito. O que tinha que ser feito. Câmbio montado. Os parafusos. Porcas. Arruelas. Todos zincados. Tudo novo. Agora podemos dizer que é um Fusca 84. Praticamente. Quase que como saído novo. Quase como que saído de fábrica. Não é igualzinho. O original. Eu posso. Ouso dizer até que melhor. Se abusar até melhor que o original. Com o padrão até acima. Do que vinha original. Não vinha pintado o câmbio. As peças não vinha pintado de brilho. Geralmente vinha pintado de fosco. Mas a gente tá fazendo o máximo aqui. Pra deixar o melhor possível. O melhor o possível. Pra ficar o mais zero possível. Os próximos passos aqui vão ser. Praticamente. Linha de freio. Linha de combustível. Toda linha de freio. Toda linha de combustível. Instalar as campanas. As peças todas encadinhas. Vai ficar muito legal isso aqui galera. Depois vocês vão ver como que vai ficar. Linha de freio. Linha de combustível. Cabo de freio de mão. Instalação do varão. Trocar a bucha do varão também. Que eu não sei como que tá. Vamos aproveitar que tá desmontado. Trocar a bucha de varão. Instalar pedaço de acelerador. Freio. Embreagem. Colocar o cabo de embreagem. Esse aqui é velho. Vou trocar. Vou colocar um novo. Cabos de freio de mão também vão vir novos. E bom. Aí. Pra finalizar mesmo. Fazer isso aí. Vou tentar fazer tudo num vídeo só. E fechar um vídeo só. Fazendo todos esses detalhes. E aí o chassi praticamente dou por terminado. Coloco as rodas nele. E aí eu deixo ele terminado. E a gente vai partir pra carroceria. Agora. Não vai sair. Lógico que não vai sair nesse vídeo. Mas agora eu vou dar uma atenção aqui pro carro do cliente. Hoje é sábado. Mas vou dar uma atenção aqui. Porque chegaram as peças dele. O reforço. Vocês acompanharam nos outros vídeos. Vocês viram que eu tô fazendo os reforços. Vou colocar aqui pra vocês verem. Os reforços da suspensão dianteira. Reforço pra suspensão mexicana. Vai servir pra outras suspensões também. Mas a gente tá fazendo. Que é uma chassinha que você vai estudar. A suspensão. E essa suspensão. Pra qualquer outra queira. Reforçar o cabeçote. Reforçar aí. A suspensão. A suspensão. A suspensão vai ser mais rígida. Mais travada. Vai servir também. Mas enfim. Estamos fazendo aí. Pra poder subir aqui. Pra poder tirar. É o herbinho. Pra poder fazer manutenção. Eles viram nos outros vídeos aí. Manutenção. Já tem a peça. Tá pronta. Já tem pronta entrega. Quem precisar aí. Tem um. Já fiz poucas unidades. Mas quem precisar. Tem outra soldada aqui. Pelo direct. Ou. A catraca. Ou vou deixar também o link aqui. Na descrição do vídeo. Tá. Quem precisar das peças aí. Do reforço. Vou fazer também um complemento. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá aqui dentro. Ela vai ser parafusada. Ela não vai ser soldada. Na. Ela não vai ser mais soldada. Quem vai ser soldada. Vai ser essas duas chapinhas. E a catraca mexicana. Ela vai ser parafusada. Ali. No lugar. Tá vendo. Essa chapa aqui. Agora ela vai ser parafusada. Lá. Você precisou fazer manutenção. Na troca de bucha. De varão. Por exemplo. Ali no túnel. Precisa de manutenção. Solta esses três parafusos. Solta esses três parafusos. Tira essa peça fora. E o buraco ali. O acesso. Né. Do. Da catraca. Fica livre. Para você poder fazer. Manutenção. E essas duas chapinhas aí. Eu vou estar disponibilizando. Separadamente. Tá. Não. Eu não fabrico esse kit de. De catraca. Não fabrico esse kit de catraca. Ainda. Por enquanto. Não sei ainda se eu vou fabricar. Mas. Eu não fabrico esse kit de. Disponibilizando. Isso aqui para vocês fazerem aí. Essa. No momento da instalação. De repente. Essa. Adaptação. Que vai ficar muito mais fácil. Aí. Quando vocês precisarem. Fazer uma manutenção. Na bucha do varão. Tá. Uma ideia. Diferente. Inovadora. Não existe nada. Parecido. Tá. Isso aqui. Eu. Desenvolvi. É. Coisinha da minha cabeça. Isso aqui. Para uma melhoria. Né. Uma catraca que é tão bacana. Um projeto que é tão legal. É uma melhoria aí. Para inserir aí. Nesse kit de catraca mexicana. Tá ok. Isso aqui. Junto com o kit. Que vocês viram aí no vídeo. Vou deixar aqui no cantinho. No kit. De reforço. De chassi. Tá ok. Então quem precisar de reforço de chassi. É só me chamar no direct. Ou. Vou deixar o link. Na descrição do vídeo. Para vocês quiserem comprar. Beleza. Eu vou ficando por aqui galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui.